Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com mais um vídeo de Guild Wars Porque a gente sempre tem que fazer um vídeo de Guild Wars né, pra manter a galera ligada nas coisas aí Beleza, eu tô aqui no nosso Guildhall aqui da Folk e eu queria passar pra vocês uma parada interessante Vocês já viram aí no título do vídeo né, hoje eu queria falar um pouco sobre as Masteries Muita gente me pergunta nas transmissões ao vivo Pô, tem um bagulho ali que eu tenho que tirar depois, tá agarrado né Muita gente me pergunta sobre as Masteries nas transmissões ao vivo e o que fazer, qual priorizar e etc Então eu decidi fazer um vídeo aí porque aí é mais fácil linkar pro vídeo né, já que eu explico mais ou menos como é que funciona Beleza, se você vier aqui no seu Hero Panel né, que o atalho é H, por default, você vem na última aba e você tem Masteries Você tem três categorias de Masteries, a primeira categoria de Masteries é Central Tyria, a segunda é Heart of Thorns e a terceira é Path of Fire Nesse caso aqui tá invertido Heart of Thorns e Path of Fire, mas eu coloquei a categoria conforme a data de lançamento dos jogos né Central Tyria se refere ao jogo Core, Heart of Thorns se refere à primeira expansão e Path of Fire se refere à segunda expansão Beleza? A gente vai começar aqui com Central Tyria Primeiro de tudo eu tenho que falar pra vocês Mastery Você só vai conseguir destravar Mastery se você tiver a conta com uma das duas expansões ou as duas expansões No caso eu tô gravando esse vídeo aqui no início de 2018 Então, seguinte, se você tem a primeira expansão Heart of Thorns ou a segunda expansão Path of Fire Você vai conseguir acessar suas Masteries O rank máximo de Mastery quando eu tô gravando esse vídeo é 259 Beleza? Se você comprar o Path of Fire, você só vai destravar as Masteries do Path of Fire e Central Tyria Se você comprar o Heart of Thorns, você só vai destravar as Masteries do Heart of Thorns e Central Tyria Então, comprando qualquer expansão você libera também Central Tyria Se você tiver todas as expansões, você vai liberar todas as Masteries Tranquilo? Beleza então, vamos começar com o Packed Commander de Central Tyria Seguinte Central Tyria é o seguinte Você vai precisar de três coisas pra você fazer essas... É... Pra você colocar as suas Masteries Primeiro, você vai precisar de XP Um local muito bom pra fazer XP em Central Tyria é Fazendo World Boss Train Fazendo Fractal Ou fazendo Silver Wastes Beleza? Então você vai precisar de bastante XP Porque essas barras aqui Eu não consigo olhar quanto que tem Mas se você for olhar na Wiki, por exemplo Você consegue saber a quantidade exata Que cada uma dessas aqui Tá vendo? Cada uma dessas aqui Requer uma quantidade grande de XP A segunda coisa que você vai precisar É... Mastery Point Mastery Point Você consegue... Fazendo algumas coleções Você pode olhar também na Wiki É... Como destravar algumas Ou então... Você pode olhar aqui no seu... Ativement Tá vendo aqui ó... Gates of Maruma Tá vendo? Isso aqui são as minhas coleções de Ativement Eu posso... Se eu fizer a segunda temporada aqui Tá vendo? Isso tudo aqui é da segunda temporada Esses rostinhos aqui Se eu completar todos os Ativements da segunda temporada Aqui... Eu ganho uma Mastery Point Tá vendo? Complete all 9 Ativements Então se eu completar todos os 9 Ativements aqui Eu... Ganho... Uma Mastery Point Então... O método de você conseguir essas Mastery Points É ligado... A... Missões É ligado... A... Ativements Né? E é ligado a mapa também Então... Mastery Points Você vai ter Mastery Points de Ativement Mastery Points de Missão E Mastery Points Que é... No caso seria chamado de Mastery Insight Que você vai achar dentro de mapas específicos Né? Missões que eu digo seriam tipo... Aventuras... Essas coisas né? Então... A gente tem algumas aventuras aí... Por exemplo... É predominante no Heart of Thorns... Isso... Mas é isso aí... Packed Commander... Por que que você precisa de Packed Commander? Essa primeira aqui vai liberar... Essa Mentor Tag aqui ó... I can only mentor in PvMaps... Beleza... Ela parece uma ação... É basicamente uma alternativa... A minha... É... Squad aqui... Minha Squad Tag... Uma alternativa... Só que você não consegue jogar... Em PvP... Em... WVW... Com essa Mentor Tag... E você não consegue fazer Squad também... Você só consegue... Só vai aparecer sua Mentor Tag no mapa... Mas o que mais interessa a gente aqui no Packed Commander... É... Advanced Logistics... Por que? Se você completar... Todas... Essas... Todos esses Tears aqui... Tá vendo? Cada um desse aqui é um Tear... Né? Você precisa completar esse aqui... Você precisa completar esse aqui... Para liberar esse... Em seguida até chegar no último... Então você liberando o último aqui... E você treinando o último... Você vai... Destravar... A possibilidade... De você fazer um Auto Loot... O que que é o Auto Loot Auron? Auto Loot... É simplesmente o fato de quando você tá fazendo um Boss... Um Boss Train... Alguma coisa assim... Você poder... Atacar os monstros livremente... Usar suas... É... Usar suas... É... Habilidades livremente... Sem você precisar apertar... F... Para pegar o Loot... Então toda vez que você for matar... Um monstro... Por exemplo... Se você... Vamos dizer que... O monstro tá aqui... Eu tô aqui matando o monstro... É... Eu deixei o monstro com 20% de sangue... Eu morri pro monstro... Mas tinha uma outra pessoa atacando o monstro também... E eu voltei pro meu Spawn Point... Que é aqui... Se eu voltei pro meu Spawn Point... E a pessoa acabou de matar o monstro... Daqui do meu Spawn Point... Eu recebo o Loot... Daqui ó... Tá vendo? Um mapa inteiro de distância... Eu consigo receber o Loot... E é automático... Então... Isso aí... É a primeira coisa que... Se você jogar muito PV... Você tem que se... É... Você tem que se ligar... Então... Treina aí... O Pack de Commander... Né? Porque... O Pack de Commander vai te servir muito... Tanto em Path of Fire... Quanto em Heart of Thorns... Né? Legendary Crafting... Isso aqui só vai servir pra quem faz... Arma lendária... Então... As três primeiras... Né? Isso aqui vai ser pra... Fazer o Crafting da Precursora... Né? Da arma lendária... Então se você tá querendo fazer... Uma arma lendária da primeira geração... Essas três primeiras aqui... Vão te ajudar... A fazer o Crafting... A forjar... A arma da primeira geração... Você pode comprar também... A... A Precursora da primeira geração... No Trading Post... Porém... Você... É... Não consegue comprar da segunda geração... No Trading Post... Você só consegue forjar ela... Pra forjar... As três... As primeiras armas... Da segunda geração... Você vai precisar desse... Scholar of Secrets aqui... Pra conseguir forjar... A Precursora da segunda geração... Beleza? Passando pra... Fractal Attunement... Fractal Attunement... Tem... A ver com Fractals... A tendência é... Quanto maior o seu nível de Fractal... Mais você vai ter disso aqui... Isso aqui... Basicamente... Te ajuda... A sobreviver melhor em Fractals... E aumenta um pouquinho... O seu loot de Fractal... Então... Se você está interessado muito em Fractals... Eu recomendo você também fazer isso... Prioriza o Packed Commander... Mas também faz... O Fractal Attunement... Por enquanto... Em Central Tire... A gente só tem essas três... Beleza... Heart of Thorns... A primeira coisa que você vai fazer... No Heart of Thorns... É liberar... O Gliding... Por que você tem que liberar o Gliding? Porque faz parte da história... Então... Você automaticamente tem que ganhar... 500 e poucos mil de XP... Pra você liberar o Glider Basics... Depois que você libera o Glider Basics... Você libera o resto aqui... O Glider Basics... É uma parada muito boa... Pra Heart of Thorns... Mas eu recomendo você fazer... As duas primeiras... E fazendo as duas primeiras de cada uma... Depois você completa o Gliding... E vai descendo... Pra Itzel... Pra Exalted... Pra Nuhock... E por assim vai... Por que? Você não vai precisar muito mais do que... As duas primeiras... Se você está começando a jogar agora... O bom de você ter... Um Advanced Gliding... Por exemplo... É que você não cai... Como assim eu não caio? O Advanced Gliding... É... Na hora que você usa o seu Glider... Igual eu estou usando aqui... Essa barra... Não desce... Então... Se você treinar só o primeiro Glider... A barra vai descer... E se a barra acabar... Você cai... Do Glider... Então... Você treinar o Glider... 100%... É uma parada muito boa... Mas assim... Com o tempo você vai treinando... Tem muito... Tem muita maneira em Heart of Thorns... De você pegar essas Mastery Points... Mas isso aqui... Eu vou já te falar... Vai precisar... Todas essas... Vai precisar de XP pra caramba... A sorte é que a gente tem... Bastante evento em Heart of Thorns... Bastante meta evento... Nos quatro mapas... De Heart of Thorns... Que dá muito XP... Então se você fizer... Olhar no LFG... Por exemplo... Os quatro mapas aqui... Se você estiver num horário Prime... Você sempre vai achar a gente... É porque eu não estou num horário Prime agora... Mas você sempre vai achar a gente aqui... Fazendo os metas... Que eles estão coletando pra fazer a armadura lendária... E etc... Então... Essas quatro aqui... Dessas quatro aqui... O Gliding é mais importante... Raids... Essa daqui... É uma Mastery que está escondida... Se você nunca fez Rage... Essa Mastery aqui... Não vai aparecer pra você... A partir do momento que você mata o primeiro boss de Rage... Ou completa o primeiro encontro de Rage... Porque tem Rage que é só encontro... Tem Rage que não é boss não... Mas é... A partir do momento que você completa um objetivo dentro de Rage... Você vai liberar essa Mastery Track... Beleza? Então... Essa Mastery Track aqui... Consiste basicamente em te ajudar nas Rages de Heart of Thorns... A Rina Net... Nos falou que... Eles não tem... É... Eles não tem intenção de colocar... Ativement de Rage... Em Path of Fire... E eles não... Eles não tem interesse em colocar mais ativement... Mas ativement não... Ativement eles vão colocar... Obviamente... Eles não tem interesse em colocar Mastery em Rages... Eles não tem interesse de colocar mais Mastery em Rages... Beleza? E por último aqui do Heart of Thorns... A gente tem... Ancient... Ancient Magic... Ancient Magic... É basicamente... É... Isso aqui são... Uma coleção de coisas diferentes... Né... Eu não vou falar o que cada coisa fala... Porque isso aqui é relativo a história do... Do Guild Wars... Mas... Cada uma dessas coisas aqui... É... Relevante... A um episódio da terceira temporada... Esse aqui é Verdão... Esse aqui é... Bloodstone Fan... Que é o primeiro mapa... É... Ember Bay... Que é o segundo mapa... Bitterfrost Frontier... Que é o terceiro mapa... Lake Dork... Que é o quarto mapa... Esse aqui é o... É... Dracones Monsters... Que é o quinto mapa... E esse aqui é... Sirens Land... Que é o sexto mapa... E o último da... Da terceira temporada... Então... Cada um desses aqui... É relativo... A uma parada... A uma parada de... De... Living World, né... Né... Isso aqui você só vai liberar... Se eu não me engano... Se você fizer a história, tá? Essas daqui são travadas também... Você vai fazendo a história... Com o seu personagem... Né... No caso... A parte aqui dos episódios... Deixa eu abrir aqui... Story Journal... Então... Você vai começando os episódios aqui... E vai liberando... Beleza? Passando então... Para Path of Fire... Path of Fire... A gente... Descobre que... A gente tem... Quatro montarias... A gente tem quatro montarias em Path of Fire... Eu não vou contar a grifo... Porque eu vou falar depois o porquê... Se liga aí galera... Então a gente tem quatro montarias... Que a gente... Já sabe desde o começo do Path of Fire... É nos divulgado que a gente tem quatro montarias... A gente sabe que a gente tem cinco... Mas né... É divulgado que são quatro montarias... Beleza... Eu já tenho um vídeo aí... Sobre como pegar as quatro montarias... Você pode olhar... Na descrição aí... Ou então... No canal em algum lugar... Então... Isso aqui vai ajudar você... A melhorar a sua relação... Com a sua montaria... E você a treinar a sua montaria... Eu já falei o porquê... Eu não vou passar sobre essas mestres aqui... Porque eu já falei tudo em vídeo... Mas é... A primeira aqui é relativa ao Raptor... A segunda é relativa ao Springer... A terceira é relativa ao Skimmer... A quarta é relativa ao Jackal... Né... E você pode olhar a ordem... No meu vídeo das montarias... Você pode olhar a ordem que você vai treinar elas... A do Grifo... A montaria do Grifo... É o seguinte... Depois que você termina... A sua história... Do Path of Fire... Você vai receber alguns itens no seu inventário... Né... Ao matar monstros aleatórios... Você vai receber alguns itens no inventário... Que você não recebia antes de terminar a história... Esses itens vão te apontar para um NPC... Que... Eventualmente... Vai fazer você destravar o seu Grifo... Essa daqui é uma montaria escondida... O Grifo é uma montaria escondida... Então... Se você jogar o jogo... Assim... O mapa... Se você jogar o jogo com mapa... É óbvio que isso aqui é uma MMO... Mas se fosse um single player, por exemplo... Você não ia ter vestígio... Você não ia achar vestígio nenhum... De que... É... Teria uma montaria secreta nesse jogo... A não ser se você seguisse essa storyline... Ou procurasse na internet... Como é uma MMO... A gente já sabe hoje... Mas é... Obviamente... Se você tiver o Grifo... E você tiver essas três aqui... Você vai conseguir jogar melhor com o Grifo... Igual... Igualmente com as outras montarias aqui... A sexta aba aqui do Path of Fire... É Crystal Champion... Crystal Champion tem relação com a Aurene... E os episódios da quarta temporada... No momento que eu estou gravando esse vídeo... Só existem... Só existem... Só existe um episódio... Liberado... Da quarta temporada... Então... Só tem esse Volatile Magic Resonance... Mas isso aqui... É uma parada muito boa... Porque... Esse Volatile Magic Resonance... Ele te dá acesso... A essa moeda aqui... Volatile Magic... Que você obviamente... Consegue fazer Gold com ela... No mapa da... Da quarta temporada... No Insta... Como eu falei no vídeo anterior... Basicamente é isso galera... Então assim... Recapitulando aqui... Packed Commander... Faz tudo... Glider... Faz os dois aqui... Depois faz os dois de cada um... E termina o Glider... Path of Fire... Dá uma olhada no outro vídeo... Das montarias... Para você saber a ordem exata... É... O que vai mais te... Ajudar aqui... Seria só o Auto Loot... O Auto Loot vai te ajudar bastante... Então... Eu procuro você... Eu procuro dizer... Sempre para a galera... Que está começando agora na Folk... Sempre focar no Auto Loot... Você terminando... Todas as Masteries... Dessa categoria... Por exemplo... As Masteries de Central Tire... Você vai ter que fazer... O conteúdo de Central Tire... Para ganhar XP... As Masteries de Path of Fire... Você vai ter que fazer... O conteúdo de Path of Fire... Os mapas de Path of Fire... Vai para ganhar XP... As Masteries de Heart of Tire... Você vai ter que fazer o conteúdo... De Heart of Tire... Para ganhar XP... Não tem como ganhar XP... De uma Mastery... Em uma outra região... Entendeu? Então... Quando você completa tudo... Quando você completa... Todas as Masteries... Por exemplo... Aqui... Acabei de completar... A Central Tire... Vamos supor que eu acabei de completar... Os três aqui de Central Tire... Eu não vou ganhar mais XP... De Mastery de Central Tire... Eu em vez disso... Na hora que eu terminar a barra aqui... Eu volto para ganhar... 254 mil de experiência... E na hora que eu ganho... 254 mil de experiência... Isso se converte em uma... Spirit Shard... Beleza? Então eu posso acabar... Todas as de Central Tire aqui... E ganhar a Spirit Shard... Entre Central Tire... Mas... Eu posso estar faltando... Alguma de Path of Fire... E na hora que eu for para o mapa... De Path of Fire... Eu não vou ganhar... Spirit Shard... Eu vou ganhar... A experiência... Para ser direcionada a Mastery... De Path of Fire... Ou consequentemente... Também de Heart of Thorns... Beleza? Então para você voltar... A ganhar Spirit Shard... Depois que você começa... O track da Mastery... Ou você tem que ir fazer... Um conteúdo em outra região... Que você já completou... Todas as Masteries... Ou você tem que... Completar todas as Masteries... Isso aí... Como eu falei... Se você tiver uma Mastery... Por exemplo... Se você tiver essas duas aqui... O Griffon... Que é escondido... Não tiver começado... A parada do Griffon... O Hunt do Griffon... E você não tiver feito Raids... E você já tiver completado... Todas as outras... Você vai ganhar o Spirit Shard... Mas a partir do momento... Que você destrava o Raid... Ou destrava o Griffon... E não completa eles... Você não vai ganhar... Spirit Shard mais... Você vai ganhar... O... A XP para Mastery... Beleza galera? Espero que esse vídeo... Tenha sido... Bastante informativo... Para vocês aí... E... Troca aquele like... Porque ajuda... Para caramba... Na divulgação do vídeo... Divulga aí... Com seus amigos... Que estão interessados no jogo... E... Aparece nas nossas transmissões... Ao vivo aí... No final de semana... Que a gente sempre está transmitindo... O reset de WW... Com a X-Band... Junto com a Fouca... E nos sábados... A gente está sempre exibindo aí... Geralmente é... WW agora... Ou então... Coleções no futuro... Que eu vou parar de jogar... Um pouquinho... Para voltar a jogar... Um pouco mais de PvE... Mas é isso aí galera... Eu sou o Auron... Mais uma vez... E... Fui! Eu sou o Auron... Tchau.